Estou aqui no meio destas ilhas com o nosso pequeno blindado ofensivo Ainda somos crianças, mas potentes Dá pra gente, ó, dar rabada aqui e eliminar geral É menos, né? Menos Bom, eu vou tentar sair daqui primeiro Já que é o começo da nossa aventura E eu tô muito exposto aqui, né? Eu ainda sou um tatu miniatura Então não dá pra ficar brincando demais Dá pra gente, ó, dar rabada aqui e eliminar geral E acabou de passar um tala aqui do lado Não sei se eu vou conseguir enxergar ele de novo Porque ele entrou ali no meio daquelas pedras Lá atrás Tá, beleza Já que a gente já tem um predador, né? Que pode nos caçar Então isso dá mais motivo ainda pra sair daqui Eu acabei de encontrar aqui um local perfeito pra gente se esconder Saca só a camuflagem do mestre Hã? Qual é? Invisível aqui, ó Se eu deitar, aí sim Quase vira um arbusto Pô, e não é que parece uma pedra, não é verdade? Olha o que eu achei aqui, ó Um ceratossauro dormindo É um ceratossauro filhote, pelo que parece Eu acho que não é um adulto Vou chegar bem na mãe aqui Como eu sou filhote também De repente a gente tem uma batalha de filhote Ele tá dormindo, hein? Sono pesado E tem ali um acro passando correndo E o acro nem viu Na verdade eu nem vou me aproximar muito desse cerato Vamos deixar ele quieto Eu tenho medo Tá dormindo ali, sono pesado E aquele acro indo... sei lá pra onde Vambora, vambora Vamos sair correndo aqui É, eu me aventurei demais agora Chegando perto desse cerato E quase sendo visto por aquele acro Eu acho que dá pra subir por ali, ó Vamos ver E aqui do lado tem aquele... Será que me enxergou? Nossa, eu não sei se me viu Corre aqui, corre aqui Os bichos eram correndo do nada, velho Não, passaram pra lá Ainda bem que a gente é pequeno Olha, estão caçando alguma coisa Será o acro? Pode ser, né? Um ali, ó Ali tá o rabinho O rabinho do outro Tá, vamos pra trás Vamos se afastar Inicialmente eu achei que estavam querendo me pegar, né? Mas pelo visto Estão atrás de outra coisa Beleza, eu vou tomar uma água agora Só tenho que tomar cuidado pra não ser devorado Vamos ver o lugarzinho aqui Que dá, eu acho, ó Aí pronto Vamos lá, tomar água rápido Eu vi aquele sucumimo Só que eu não sei pra onde ele foi Pelo que deu pra ver Assim de longe Ele foi pra lá E aqui qualquer coisa, né? Se vir algo nadando A gente vai enxergar Não sei se vai dar tempo, né? Aí é outra história Tá, tá quase ali, ó Falta bem pouco Mas Vou deixar quieto Já conseguimos O que queríamos Aliás, eu acho que deu ali, ó Quase 100% Eu vou aproveitar Que eu tô em high ground aqui E vou dar uma olhada Pra ver se eu encontro Aqueles dois Só queria ver O que eles foram fazer Será que eles estão dormindo Ali no meio do mato? Pode ser, né? Vou deitar aqui Pronto Eu sei que é arriscado Mas Não tem nada aqui em volta E não é por isso Que a gente tem que dar bobeira, né? Eu sei, eu sei Ok Tá tranquilo já É, mas eu não tô enxergando mais eles Bom Vamos sair daqui Nosso anodontossauro Não pode ficar à vista Tem que ser completamente ninja Eu acho que eu cheguei num bom momento Onde um daspleto tá lutando freneticamente com megalânia Eu estou atrás dessa pedrinha aqui, ó Só esperando Pra dar no pé Rapaz, não, não Quero ver essa batalha A gente é corajoso aqui Ninja Tô utilizando as peripécias da caça Usando as habilidades dos carnívoros Para me ocultar Opa, o bicho virou pra cá Calma, calma Vou dar uma ré aqui Tá, ele acabou correndo pra lá, ó Tá bem ferido Não sei pra onde ele tá indo, na verdade Se afastando O megalânia Deu um sacode no daspleto Fenomenal Botou pra correr lá o daspleto Então Vamos sair daqui Porque o show já acabou Acabou, p*** Estamos levemente mais fortes agora Já estamos na fase adulta Cheguei aqui pra tomar uma água E acredito eu que não vou precisar me preocupar Já que esse lago aparentemente está vazio Mas, claro Pode ser que tenha algum bicho aí dormindo Dentro da água Mas Temos que tomar água, né? Não tem muito o que fazer Qualquer coisa eu me viro aqui, ó Eu faço tipo isso aqui E, ó Toma Já era Só pra ameaçar E agora que eu fiz barulho Pode ser que eu tenha chamado a atenção, né? Mas não tem problema também Aí, ó Pronto Maravilha Nós já estamos quase chegando na fase adulta Ainda falta um pouco Mas o nosso blindadinho aqui tá se dando bem Consegui chegar aqui na parte do central E temos comida Finalmente Aqui na nossa frente Já era hora Algumas frutinhas pra nós Olha o estado que eu tava Mas conseguimos nos alimentar E já estou enxergando um alossauro Circundando ali Mas agora que eu sou praticamente adulto, né? A gente não tem medo de nada É menos, né? Menos E tá dando treta ali O alossauro começou a entrar em batalha com um deino Ou é um sarco? Eu acho que é um deino Tudo bem que é ali do outro lado, né? Então a gente tá meio que seguro por enquanto Engraçado que anteriormente eu falei que pode vir, né? Mas nem tanto Parece que ele tá sentado lá agora E o outro tá olhando pra mim Será que tá olhando? Ih, se virou ali, ó Mas olha só que bonitinho Ah Olha que belezura, galera Olha só É muito bonitinho Nem parece que tem uma carcaça completamente dilacerada ali do outro lado Mas estão aqui dormindo bem bonito E eu completamente com fome Ó Chegou um voador aqui pra atrapalhar agora Chegou no meio ali e começou a morder a galera Que isso, cara Vamos dar amizade aqui, ó Pronto Ih, o bicho saltou ali, ó Grudou Ó O Giga não gostou nada Calma aí, Giga Ó Ah, não Eu tava de boa aqui completamente na paz E o cara me ameaçando aqui, ó Já sabe, né, Giga Se chegar perto Que pra ti Eu vou te arrebentar Deve ter um alimento pra cá, não é possível Ih, beleza Consegui achar aqui, ó Maravilha Assim a gente pode agora Completamente se reestabelecer Se reerguer E lutar contra qualquer criatura agora Vamos alimentar aqui o buchinho agora Ô, boa noite, Monteiro Carboidrato Agora eu cheguei aqui no rio pra tomar aquela água marota E encontrei o Giganotossauro Eu não sei se acabou a comida deles Eu acho que não Senão o outro estaria aqui Mas Eu vou ficar atento Só vou mandar ameaça pra ele, né Claro Ó Pronto Só pra ele ficar esperto Ele nem se mexeu, ó Tá Aqui parece que tá tranquilo na água também Aparentemente Nenhum problema E o Giga tá mandando Mandou aqui uns grunhidos Que Ah, é aquele ali, ó Olha aqui E aí, pequeno Manda ameaça pra ele Ameaça todo mundo, né Ficou paralisado agora Ah Aqui pra ti Sai Ó Querendo me bicar Caiu na água Aqui pra ti, ó Toma Ele tá pescando, eu acho Tá, vamos deixar ele Vambora Ah Qual é? Olha só Sai fora, rapaz Tá mordendo Toma Que isso O cara veio do nada Tá ali em cima da árvore Sai aí Tem sorte que eu não consigo subir nessa árvore Pra te pegar aí, ó Tô te vendo E olha só Quem chegou aqui, ó Já vou mandar ameaça Porque a gente é agressivo Tá, eles tão passando do lado Não querem batalha, eu acho Mandaram grunhido Aqui não tem amizade, cara Não fazemos amizades com carnívoros Cês sabem como é que é a lei da selva, né A gente não pode vacilar Oh, mais comida aqui do lado Agora a gente tá bem alimentado Não precisamos mais nos preocupar com nada Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Estou divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão Foi uma jornada muito épica Muito legal e divertida E espero também que vocês tenham gostado Então é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fuuui Chegamos até a fase adulta, velho Praticamente Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri